Oi gente, eu sou a Thalita Cavalcanti, bem-vindo, bem-vindão ao meu canal. Hoje eu vou te dar algumas dicas muito boas, muito úteis de cozinha. Dicas úteis de cozinha da minha casa para a sua casa. Neste vídeo aqui, eu espero que você goste muito. Tem uma variedade de dicas nesse vídeo que eu acho que algumas delas, com toda certeza, vão te agradar bastante. E eu aproveito para te contar e te convidar a se inscrever no canal É Bom Comer, onde eu estou publicando uma receita toda semana aqui da minha casa. Vocês sabem que eu faço almoço todos os dias, eu e meu marido cozinhamos jantar à noite, então vai ter muita receita boa daqui para vocês por lá. É o primeiro link aqui na descrição. Eu separei nesse vídeo dicas úteis de cozinha da minha casa para a sua casa. Eu sei que nem todo mundo faz almoço em casa como eu, né? Você está vendo aí a minha correria desse horário de fazer almoço aqui em casa. Mas, gente, eu sei também que as dicas que eu separei hoje servem para todos nós. São dicas da minha casa para a sua casa, dicas úteis de cozinha que vão facilitar a sua vida. Aproveita agora para já deixar aquele like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos, pelo menos em um grupo do WhatsApp. Eu te agradeço de coração. Vamos lá para essa primeira dica que eu descobri recentemente de como tirar muito mais fácil, gente. queimado dentro da panela, sabe? Panela de cerâmica que não sai por nada. Pega aí esse sabão de lavar louça, tá? Para quem não conhece, eu vou deixar na descrição o link. E vocês veem aí que é só esfregar com sabão. Mas coloca na esponja, tá, gente? Eu estou fazendo com o dedo só para vocês verem como vai saindo fácil, fácil. E aí você pode reaproveitar esse restinho. Eu faço isso para quando outra panela queimar por dentro. É sensacional, rápido demais, né? Sai muito, muito fácil. Então coloca na esponja aí um pouquinho desse sabão. Esfrega que você vai ver o resultado. A segunda dica de hoje, eu uso muito aqui na minha casa. Eu quero saber se você já fez isso também. Se não fez, faz que você vai ver a diferença. O abacaxi, gente, colocar de cabeça para baixo algumas horas antes de partir. Deixa a parte de baixo também, dulcíssima. É sensacional. Faz isso, tá? Porque normalmente aquela ponta do abacaxi não é tão doce. O doce está concentrado no meio. E se você colocar de cabeça para baixo, pelo menos quatro horas antes, mas eu gosto de deixar no dia anterior que eu vou cortar no dia seguinte, fica dulcíssimo o abacaxi por inteiro. E a terceira dica de hoje é uma dica que vale para toda a casa, mas que na cozinha faz muita diferença, né? Gente, quando a gente tem dois produtos, por exemplo, um café descafeinado, como você viu aí, e um cafeinado, que é o que a gente toma de manhã aqui em casa, em potes iguais, eu preciso aqui em casa etiquetar. E eu adoro a minha etiquetadora. Para quem não tem uma etiquetadora dessa, vale para as crianças, vale para a organização da casa por inteiro, gavetas, enfim, tem muitas dicas aqui no canal sobre ela. Vou deixar na descrição a minha, tá? Para vocês aí. E vou deixar também outro vídeo ensinando a usá-la, porque essa aqui é a mais prática e mais barata do mercado, acho que você vai gostar, tá? E aí tá resolvido, ninguém mais vai confundir um produto com o outro, né? Resolvido. Etiquetou? Tá resolvido. Na cozinha a gente precisa dessa dica. E agora eu tenho uma dica para você que é sensacional. Sabe quando a gente precisa usar temperos no alimento? Por exemplo, aí eu tô fazendo uma feijoada, né? E eu vou colocar louro. Mas sabe quando a gente precisa usar também alecrim, né? O alecrim seco e depois a gente não quer ficar mastigando esses temperos no meio do alimento? Pois é, uma dica fácil, prática, que meu marido inventou, é colocar todos os temperos nessa toca, sabe? Higiênica. Pois é, coloca, ela vai fazer toda a diferença. Por quê? Vai cozinhar ali junto com o alimento e depois do alimento pronto, né? Do prato pronto, é só você tirar a toquinha ali com o buquê, né? De temperos que você colocou, sem problema nenhum. Eles não vão ficar, não vão dar trabalho depois, né? Pra separá-los desse prato pronto. Outra dica de cozinha é da minha casa pra sua casa, que toda casa precisa, toda cozinha precisa dessa dica, gente. É secar o sal antes de colocar no saleiro. Por quê? É muito chato ter que ficar ali batendo saleiro na mesa pra desentupir o buraquinho, né? Se você seca na panela e aí, atenção, na hora de fazer isso, liga o fogo, tá? Qualquer temperatura e fica observando. Quando os cristais estiverem sequinhos, tá pronto. Mas você tem que ficar misturando ali, como você viu, tá? E tem que deixar o sal esfriar antes de virar no saleiro, tá? Eu já tô virando aí no saleiro depois do meu sal ter esfriado nessa vasilinha aí, tá? Então, faça isso. Você vai ver que diferença faz. O sal vai sair do saleiro soltinho, soltinho. Vale a pena essa dica de cozinha, tá? Outra dica incrível é que todo mundo que usa garrafa de café, principalmente café, tá, gente? De chá também. O chá natural, ele também deixa a matéria orgânica por dentro. Então, faz o seguinte, deixa de um dia pro outro com água quente e bastante bicarbonato de sódio, tá? Quanto de bicarbonato? Pra um litro, né? Pra uma garrafa de um litro, você coloca três colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Deixa passar a noite com água fervente ali dentro. E aí, você vai ver no dia seguinte, vai sair tanta matéria orgânica, se você tem muito tempo que não faz isso, tá? Então, essa dica é essencial pra quem usa café em garrafa em casa. Outra dica de cozinha pra quem gosta de beterraba, cozinhar beterraba em panela de pressão nunca mais, gente. Demora demais, então, envolve ela no papel toalha molhado e cozinha no micro-ondas por quatro minutos. É sensacional. Ou, se você quiser cozinhar no forno ou na airfryer, coloca no papel alumínio e cozinhe rapidamente no papel alumínio. Em 15 minutos, na airfryer, está pronta. Essa dica agora é mais de uma dica em uma só. A primeira dica é varie, gente. É gostoso comer na panela? É gostoso. Mas, de vez em quando, é gostoso fazer um prato bonito. Seja pra você mesma ou seja pra você fazer com amor pra outra pessoa, pro seu filho, pro seu marido, né? Claro que eles têm que ter autonomia, fazer por eles mesmos. Aqui em casa, todo mundo sabe cozinhar e ama. Mas, é bom quando a gente querer agradar, né? Coloca o manjericãozinho ali, que meu filho gosta. E aí, todos nós fazemos mexido em casa, não é verdade? Então, minhas outras dicas têm a ver com mexido. Como você deve fazer esse mexido? Primeira coisa, faz na panela de ferro. Você vai ver como faz diferença. Segunda coisa, coloca o arroz primeiro, grelha com azeite. Depois, coloca shoyu pra colorir ele todo, tá? E só depois, coloca o feijão. E deixa esse mexido fumegando na panela de ferro, tá? Deixa uns 15 minutos, no mínimo, 20 minutos. Deixa fumegando sem mexer. Fica sensacional o mexido. E pode comer na panela também. Ou varie fazendo um prato bem bonito aí, de vez em quando, tá? Um beijo, inscreva-se nesse canal, curta esse vídeo e até! E aí